Foi registrado um furto numa loja de tricô. As diligências policiais encontraram dois suspeitos que ao avistarem a viatura da PM saíram correndo sentindo um terreno baldio e ambos foram abordados. Os suspeitos não acataram as determinações dos policiais e foi necessário o uso de força para contê-los. A PM vistoriou as redondezas em busca dos produtos furtados e encontrou um veículo parcialmente aberto. Imagens de câmera de vídeo e de vídeo de monitoramento em residências próximas mostraram os mesmos autores tentando furtar este veículo. Com os suspeitos, a polícia encontrou ainda ferramentas, uma chave micha e um terceiro envolvido ainda não localizado. Flagrado por câmeras de segurança, furtou uma TV na loja de tricô. Outro suspeito de 21 anos de idade havia fugido dos policiais no dia anterior. O resultado da ação policial foi a prisão de dois homens de 25 e 21 anos, a apreensão de uma bucha de maconha, 320 reais em dinheiro, uma chave micha, uma chave de fenda, um alicate, uma chave de roda e uma blusa de frio. Os suspeitos foram presos e encaminhados à polícia judiciária.